Alô, Tereza, meu querido! Olha a grande família aí, gente! Chega mais, chega mais, meu povo! Humor! No xingado do pandeiro É em libertar teu coração E dar a tua mão não demora Grande família vai te mostrar O quê? É lei de ver tu pra fora No xingado do pandeiro É em libertar teu coração E dar a tua mão não demora Grande família vai te mostrar É lei de dentro pra fora É lei! 400 anos de história E lhe receber grande família na avenida Ensinando teu esplendor Cantando forte o samba com amor E aí, gente! Pelas escadarias nos palácios Começa a viagem A trilha de vitais murais Maravilha! E pisos trabalhados No barroco ou rock Grande obra com amor Grande obra se as costas Renovado Vamos lá! Abre as janelas Pra essa festa em albastral Beleza, beleza! Vem pra passarela Brilha nesse carnaval Vamos lá, grande família! Abre as janelas Pra essa festa em albastral Vem pra passarela Vem pra passarela Vem pra passarela Brilha nesse carnaval Oh, sabedoria! A sabedoria No prédio continente E a cultura tradicional De nossa gente Com a energia da floresta e das águas Emoldoaro a cidade para sempre É a coragem! Arte sacra Altar e de pura beleza Templos de fé Abrigam tantas riquezas Os teus detalhes, Belém Te fazem formosa e parceira Vinta, 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 vinta Vinta morena Cidade das mangueiras Vumor, vumor! Deixa rolar A devoção Alegria! Vem de família Pede a santa e oração Pai, saúde e alegria Vem no swing Da nossa bateria No gigado Do pandeiro Vem libertar teu coração E dar a tua mão Não demora Grande família Vai te mostrar Belém de vento pra fora No gigado Do pandeiro Vem libertar teu coração E dar a tua mão Não demora Grande família Vai te mostrar Belém de vento pra ver O que é que tem? 400 anos de história Parabéns! Parabéns! Grande família na avenida Esquilando o teu esplendor Oba! Pelas escadarias nos palácios Começa a viagem Ai que maravilha! Batimos vitrais murais De pisos trabalhados No barroco Horroco-corroco-corro Grande obra de artista Mas é do lado Abre a janela Pra esta festa e ao paixão Vem! Vem! Vem pra passarela Vem meu povo Brilha neste carnaval Abre a janela Pra esta festa e ao paixão Vem pra passarela Brilha neste carnaval A sabedoria A sabedoria Do velho continente E a cultura tradicional A maianas De nossa gente Com a energia da floresta e das águas Vem para morrer Eu vou lá no acertar Chega mais! Chega mais! A arte sagrada Altar e de pura beleza Tempos de fé Abrilham tanta riqueza Os teus detalhes, Belém Te fazem formos de parceira Linda, linda, linda Linda morena Cidade das mangueiras Deixa rolar Eu devoção Grande família Chega mais! Chega mais! Alegria! Alegria! Paz, saúde e alegria Vem no swing Da nossa bateria No gigado Do pandeiro Vem libertar teu coração Vem dar a tua mão Não demora Grande família vai te mostrar É lei de tempo pra fora No gigado Do pandeiro Vem libertar teu coração Vem dar a tua mão Não demora Grande família Grande família vai te mostrar É lei de tempo pra fora No gigado Do pandeiro Vem libertar teu coração Vem libertar teu coração Vem dar a tua mão Não demora Grande família vai te mostrar O que? É lei de tempo pra fora No gigado Do pandeiro Vem libertar teu coração Vem libertar teu coração Vem libertar teu coração Vem libertar teu coração Não demora Grande família vai te mostrar O que? É lei de tempo pra fora Valeu meu povo querido Vem libertar teu coração Tchau Vem libertar teu coração Obrigado.